mas rapaz estou vendo agora coelho entrou aqui rapaz, mas que coisa aí gente, onde é que está os pulos dela olha um galinho pequeno gente e aqui é a gigante esposa do gigante é rapaz não é brincadeira não vou ver se ela sai daqui para me ver vou ver isso aqui agora, é mole? e aí está a galinha que vocês tanto preciso que comentem que querem ver os vídeos delas está aí quatro moços e um rapaz o rapaz já é um galinho já o jeito dele bem pequenininho gente mas fazer o que né preparar o café para eles está na hora chegue chegue chegue